Olá, que tal? Seguimos aqui com nossos vídeos de programação neurolinguística de aumento de desempenho, de expansão de mapa. Eu sou o professor Rogério Castilho e nesta videoaula de hoje nós vamos mostrar pra você como é que a programação neurolinguística pode ajudar os seus neurotransmissores, ajudar você a se sentir melhor, ficar mais inteligente, mais bem-humorado, mais confortável, mais tudo. Vamos lá. Eu sou graduado em psicologia, pós-graduado em neurociência. Eu amo esse troço aqui. O cérebro humano é objeto do meu estudo, da minha devoção. Adoro o cérebro humano, adoro o cérebro humano. Ele é composto de neurônios, que são as células, o corpo tem células, as células do cérebro chamam-se neurônios. Os neurônios não encostam entre si, eles conversam através de neurotransmissores. Existem muitos neurotransmissores que fazem essas ligações. A gente vai falar aqui sobre os principais, sobre aqueles que atuam, sobre os mais estudados e aqueles que a gente consegue produzir artificialmente. Então vamos lá. Vamos começar ali com a dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Dopamina é liberada quando você executa uma tarefa que te dê prazer. Eu adoro compartilhar conhecimento aqui com você que assiste, que assina o nosso canal, que comenta, que curte. Eu sinto um prazer enorme de fazer isso. Eu tenho liberação de dopamina. Depois a gente vai aprender como é que faz... Eu falei aqui, a PNL vai ensinar você a aumentar os seus neurotransmissores de maneira artificial. Naturalmente acontece isso. Eu agora há pouco... Agora anoiteceu. Agora há pouco, fim de tarde, eu estava na praia. Vendo o pôr do sol ali. Pô, isso... Prazerzão de fazer aquilo. Tudo bem? Dopamina é prazer. Noradrenalina. Noradrenalina, tá? Não é adrenalina. Daqui a pouco. Noradrenalina é o neurotransmissor responsável. Ele ajuda na execução do comportamento de concentração e ao mesmo tempo também de alerta. Então, a noradrenalina trabalha tanto pra você focar, ou seja, prestar atenção, quanto focar com alerta também, tá? Porque às vezes você foca, a gente vai ver outros neurotransmissores que são relaxantes. Às vezes você foca e relaxa. A noradrenalina faz você focar e manter a atenção. É um neurotransmissor muito responsável pelo nosso sistema de sobrevivência. E aí chegou então a adrenalina. Muita gente confunde a noradrenalina com a adrenalina. Então, a noradrenalina é concentração e atenção, e alerta, perdão. E adrenalina, luta ou fuga. O que é isso? Luta ou fuga são mecanismos, estratégias de sobrevivência naturais do ser humano. Desde as cavernas a gente tem essa estratégia. Então, o que é fuga ou luta? Fuga é quando a ameaça me assusta. Eu acho que não dá pra mim aquilo. Ou o bicho é muito grande, ou são vários, ou eu não sei o que é, na dúvida eu fujo. Então, nos tempos de caverna, fugir é literalmente sair correndo. Vamos trazer isso para os tempos atuais. Como é que a adrenalina dispara no nosso corpo? Numa situação de discussão, de briga, de ameaça real ou imaginária. E a gente foge. Então, fugir, igual na caverna, sair correndo. Ou fugir é, por exemplo, eu desafio você para uma discussão. Ah, você não sabe o que você está falando, você está falando besteira. Aí você foge desse desafio. Você simplesmente fala... Essa é uma estratégia de fuga, tá? E a outra estratégia que a adrenalina provoca, fuga ou luta. Então, eu estou diante de uma ameaça, eu acho que dá pra encarar. A adrenalina, pum, me leva a agir em direção à ameaça. No tempo da caverna, dá pra pular no pescoço de um bicho, pular no pescoço de um adversário. Hoje em dia é, também fazer isso, não se deve. E discutir. Eu te desafio, você responde. Adrenalina pulsando no nosso sistema. Você grita, eu grito, a gente se fala. Ou, hoje em dia, os valentes dos teclados. Cheio da adrenalina, ali escorrendo. E a gente é viciado. Pra que a gente vê filme de... Eu não gosto. Que as pessoas veem filme de terror. Pra ter descarga da adrenalina. Por que a gente gosta de ir em parque, montanha russa, aquelas coisas... Descarga da adrenalina. Por que a rapaziada jovem... Jovem, você não vê velho fazendo isso. Empina a moto, e tira a racha, e sobe em prédio. A sensação, a absorção da adrenalina é muito prazerosa. Então, em alguns casos, o cérebro fica dependente daquilo. E aí faz essas barbaridades que a gente tá falando aí. Tudo bem? Aqui pra baixo, aqui ó. Oxitocina. Oxitocina. É também conhecido como o neurotransmissor. Algumas pessoas chamam de hormônio. Do amor. A oxitocina, ela é produzida... Ela ajuda... Perdão. Ela ajuda a produção de leite. Antes disso. Ela ajuda a expelir o bebê. Oxitocina é o neurotransmissor que ajuda a expelir o bebê no momento do parto. Depois ajuda na produção do leite materno. E a expulsão do leite também. E em outras relações humanas afetuosas. Não afetivas. Porque afeto é qualquer coisa que te afete. Você fica com ódio de alguém e você está afetado por aquilo. É um afeto ódio. Afetuosa. Então, a relação de amizade, de amor, de namorado. A oxitocina deixa as pessoas mais fofinhas. Outro neurotransmissor importante é o GABA. Eu trabalho com hipnose. Hipnose é altamente GABAérgico. O GABA faz o que? O GABA... O GABA... O GABA... Então, é um neurotransmissor muito importante. Se, por exemplo, estiver muito adrenalizado. Você, por exemplo, não consegue dormir. Pensando em uma criança que os pais dizem assim. Vamos dormir que amanhã a gente vai para a praia. Eu moro aqui no litoral. Aqui não cabe dizer isso. Porque a criança pode ir à praia quase todo dia ou todo dia. Mas se mora no interior. Eu morava... Eu morava em... Eu morava em São Paulo. Não tem praia, né? Vamos dormir que amanhã tem praia. Pô, quem dorme? Adrenalina... Aí precisa produzir GABA. Aí vem as receitinhas caseiras, né? Um chazinho... Morninho... Leitinho morno... Não sei o que. Então, o GABA ele dá aquela... Beleza? Acetilcolina. Acetilcolina. O neurotransmissor associado ao aprendizado. Então, você vai percebendo que nenhum deles funciona sozinho. Adianta nada você ter... Se tiver muita adrenalina sozinho, você vai ficar doidão. Se tiver muito... Muito GABA, você vai ficar... Acetilcolina. Aprendizado. Qual você acha aí que faz parzinho até agora que você viu? Qual faz parzinho com acetilcolina? Hum? Hum? Nora adrenalina. Então, você precisa ter a concentração para ter o aprendizado. Esse é o aprendizado ativo. Você pode ter um aprendizado passivo, que é pela repetição. Não precisa se concentrar para fazer algo repetitivo. Você precisa concentrar para iniciar o processo. Depois você vai fazendo aquilo que fica repetitivo e você acaba aprendendo também. É a hora que entra em ação acetilcolina, tá? O neurotransmissor da família das colinas. Glutamato. Glutamato, ele é... Parceiro, sócio aí da acetilcolina. Glutamato, ó. Memória e aprendizagem. O glutamato, ele é o contrário do GABA, tá? O GABA... Calma. O glutamato excita. É um neurotransmissor excitatório. Deixa eu ir pra cima. E aí, ele está associado aos processos de memória e aprendizagem. Então, mais um aí que você vê que vai se juntando e formando uma cadeia de neurotransmissores que produzem os nossos comportamentos. Um sozinho não faz nada, tá? Endorfinas. O pessoal das academias, o pessoal que corre, que faz exercício, conhece bem as endorfinas. Elas são analgésicos naturais. Elas são disparadas no caso de dor. E elas são responsáveis também pelos processos de euforia. Você assiste uma luta de boxe, de MMA, e os caras levam cada chute na cara, porrada e tal. Termina a luta, eles estão todos quebrados. Fala normal. Ele não está sentindo dor. Por quê? Em dor fina. Ela está atuando durante a luta no processo de euforia. Vamos lá, um pra cima. E depois da luta, no processo de analgesia natural. Endorfinas é um analgésico natural, tá bom? E a gente encerra aqui com a serotonina. Essa aí está dando também. Serotonina. O bom humor e o bem-estar. Ser serotonina é uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa até com problemas psicológicos sérios. Qualquer um que faltar aqui vai trazer prejuízo importante, tá? Então onde é que você pode produzir esses neurotransmissores? Ó, lá em cima está o link aí. Eu tenho um curso, um minicurso gratuito aqui no YouTube. Gratuito. A origem das doenças psicológicas. A origem delas está no descompasso dos neurotransmissores. Se tiver muito, é ruim também. Aqui ó, serotonina. Ah, é bom humor e bem-estar. Se tiver muita serotonina, a pessoa pode entrar num surto esquizofrênico. Tudo em excesso faz mal, tá bom? O caminho do meio do equilíbrio é que é a jogada. Então lá nesse minicurso gratuito que está aí no canal, você aprende quais alimentos e quais comportamentos podem ativar a produção e o equilíbrio desses neurotransmissores. Tá bom? Onde é que a programação neurolinguística entra aqui? Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, a dopamina lá. Dopamina é o neurotransmissor do prazer, tá? Então quando você executa uma tarefa, sabe que foi bem, alguém te fala ou você mesmo percebe que foi bem, termina, você fala cara, que mandei bem, você tem uma descarga de dopamina. O que a programação neurolinguística nos ensina e nos proporciona? Que a gente produza a dopamina, sabe por quê? Porque eu vou contar um segredo pra você. A dopamina, ela é despejada quando a gente executa uma tarefa bem feita, quando a gente recebe um elogio, quando a gente bate uma meta. Tudo bem? Segredinho que a gente vai contar pra você aqui também. Ela também é liberada antecipadamente. Quando você prevê o resultado positivo, você tem descarga de dopamina. Então a programação neurolinguística tem técnicas específicas pra você planejar e executar mentalmente. Ao fazê-lo para o seu cérebro, aquilo aconteceu. Então a gente tem duas técnicas em PNL que a gente chama de ponte ao futuro e de ensaio mental. Ponte ao futuro, você vai lá pra frente e vê o resultado pronto. Deu tudo certo, maravilhoso, que legal, foi ótimo. Você tem dopamina. Ensaio mental, você vai mentalmente, eu vou fazer assim, depois eu vou fazer assado, depois eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquilo lá. E você tem dopamina também. Ok? Então o PNL ajuda você a produzir dopamina. Como é que você pode produzir adrenalina, por exemplo? Quando eu, no filme vem agora na cabeça, no Pope Fiction, é, no Pope Fiction, a Mia, Mia Wallace, a personagem da Yuma Thurman, e o Vincent Vega, o personagem do John Travolta, ela consome muita droga, ela cheira uma droga pura, muito forte, e ela tem um troço lá, ela apaga. Ela é a mulher de um bandidão, ele entra em desespero e fala, cara, se essa mulher morreu, eu tô morto também. E aí arrumam lá uma seringona de adrenalina e ele injeta no coração dela. Pau e tsss, manda adrenalina pra dentro do coração. Então, adrenalina, ela é útil, no sentido de que ela já é disparada nas situações de luta ou fuga. Mas numa situação de letargia também, se tá mortão, molão, adrenalina seria legal. Mas se você não ter o telefone do John Travolta pra ele enfiar uma seringa de agulha, uma seringa de adrenalina do coração, você pode imaginar, mais uma vez, a programação neurolinguística te ensina a trabalhar submodalidades, imaginar a reação da adrenalina no seu sistema nervoso. E você pode criar artificialmente a sensação. Entendo aqui, você cria artificialmente, mas você tem uma resposta fisiológica verdadeira. A criação é imaginária, o resultado é real. Tá? Vou falar do GABA aqui um pouquinho, do GABA também, ó. Porque excesso de adrenalina... Hum, eu vou desafinar agora. Você não tem adrenalina, você não tem ânimo pra fazer as coisas. Você tem muita adrenalina, você não consegue dormir, por exemplo. Você consegue desligar. Aí você precisa de GABA. Aí como é que você produz GABA? Ou você vai lá ver no nosso curso quais alimentos oferecem isso, ou você desenvolve comportamentos que vão ser GABAérgicos. A hipnose, como eu disse, ela é GABAérgica. Você aprende, por exemplo, a auto-hipnose. Você pode aprender também meditação, mindfulness. A programação neurolinguística, ela nasceu. Uma das perninhas dela é hipnose. Tá? Você aprende a hipnose, você aprende a se auto-hipnotizar. Novamente, eu tava agora, ainda agora, ali na beira-mar, olhando o pôr do sol, coisa e tal. Gente, ali tava rolando pra mim dopamina, ali tava rolando GABA, porque, ó... Ok? Dá pra você produzir todos esses neurotransmissores. Quer dizer, na verdade, você já produz, né? Seu cérebro produz aí e tal. Mas dá pra você incrementar quando perceber que tá faltando um desses ingredientes. Você não vai saber quando tá faltando acetilcolina em você. Você não... Tá lá, ele trabalha em que? Trabalha na aprendizagem. Você tá tendo dificuldade, você não tá entendendo. Você lendo um guarda, você não entende como... Talvez esteja faltando. Entende? Então vai pelo resultado. Onde é que tá faltando? Você tá muito ligadão? Você tá muito adrenado? Você precisa de GABA. Você tá muito mortão? Você precisa de adrenalina. Você tá muito disperso? Você precisa de noradrenalina. Você... Ok? Então você vai pelos seus comportamentos usuais. E se identifica onde é que tá faltando. Ou vai no médico. Que eu recomendo. Vai no nutrólogo. Que é o que eu recomendo. Vai dar bateria de exames. Vai ver o que que tá em descompasso ali. O que que tem muito. O que é que tem pouco. E vai te dar a suplementação. Ou prescrever a alimentação adequada. A PNL ajuda muito, mas não resolve doença, tá? Quem resolve doença é médico. Tá bom? É isso. Melotransmissores. Pulando aí na sua cabeça. Espero que você tenha ativado alguns aí com esse vídeo. Curte e compartilhe essa aula. Passa para quem você supõe vai se beneficiar com estas informações. Aqui no nosso canal tem PNL praticamente todos os dias. PNL na cabeça. Neuciência no coração. Nos vemos nos próximos. Hasta!